Boa tarde, crianças. Boa tarde, professora. Hoje a gente vai continuar a atividade sobre a letra L. Vocês lembram? Sim. Diga, Marcela. Olha aqui. Hoje, nessa tarefa, vai ter as boquinhas. A gente vai ter que olhar a boquinha e tentar adivinhar qual letra que está na boquinha. Aqui em cima, no primeiro, a gente vai copiar as letras que estão lá em cima. Olha, então. Explica as outras. Cadê a tarefa, professora? Ela está mostrando a bolsinha em cima. Aqui, vocês vão copiar as letras que estão em cada uma de baixo. Entenderam? Sim. Eu não escutei a ideia do que ela ficou falando de você. Ela não consegue fazer a resposta. Olha, aqui. Vocês vão copiar a letra. Aí eu vi o senhor, professora. Vamos copiar aqui embaixo. Só que o primeiro eu não fiz, então. Eu vi mesmo. Eu vi. Esse aqui é o leão. Professora, você podia ter que jogar feito. Vou copiar, né? Exato. A segunda, a gente vai completar... Que bicho que é esse daqui? Leão! Então, aqui está escrito leão. Qual a letrinha que está faltando aqui no primeiro piscinho aqui? A primeira letrinha que eu li. É o E? Não. O A. O O. O B. O burro, você não está vendo aqui a vez. Le, le. Professor, ela não se chama de burra. Ó, ó, ó. Olha aqui. Professor, ela não se chama de burra. Mostra aqui. É igual a linda fazer aqui, ó. Ó, 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 ó. É assim, eu sou a linda. Ó, a muda. Ó, tá, ó. Começa com a letra E. E! A segunda letra E. Faz a letra E aqui. E que eu fiz pra frente? Na frente da letra E. Não acha que faltou a letra E com a sua gráfica? Aqui, ó. Se eu já fiz. Eu também, tá? Eu sou bem esperto. E a última letra é a letra O, né? Já fez a letra? Não, professor, eu não fiz a letra. Também vou deixar essa. Como que é o nome, professor? Eu não sei o nome. É tio mesmo. É tio? Aqui é N, A, O, tio. Tá, já fizeram? Agora aqui embaixo, você vai falar o vinteiro. Calma aí. Ou duas, você já joga papel, ou duas? Não sei quem passar, olha a sua conta. Eu falei que ela vai ser a letra L, que é a letra Cursiva, maiúsculo, e aqui tem a letra A. Só ela vai cortar o resto que eu vou colocando. Cursiva, minúsculo, não tudo. É mais sensível. Daí, ó, André, E aí, junta a letra L, Cursiva, maiúsculo, não sei como é. Eu sou a A. Ela vai cortar a boca. Com a letra A. Não, não. Vai ver vocês, não sei. Ó, presta atenção. André, vamos lá. Ó, vocês estão entendendo? Sim, aqui, ó, já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Ô peseira, eu só não sei essa que você não... Então, mas é pra juntar as duas. A que tá aqui com as brogas aqui. Depois a letra L e L. Professora, minha mãe fala lá de lento. Ela tá fazendo o serviço. Há lá 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 lá. E eu pensei que tem, não foi cance. Acho que é sozinha, não é? Eu tô meio conversosa junto. Ela fica lá 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 lále velho. Eu pergunto e respondo também mesmo. Minha... A menina convers janela aí na rua. Ela não esquece com que água que ela vai Olha aí pra ela Você vai dar um alinho de água? Olha essa história de duas cores Olha essa garrafa É verde? Parece que eu tô vendo uma pão Um viking verde A sua apunha professora é de duas cores Olha o alaranjado Olha o alaranjado E o laranja tem uma mão Hummm Qual letra será que é então? Não, coloca a primeira letra embora Lá, lá As duas já não escurei Lá 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 Será que é belo? É belo? Belo? É belo? Olha, tem um câmera de marido. É. Tá feliz? Ele não é belo, não. Belo é só... Belo, mas... Professor! Terminé, meu leão! Pode pintar o leão, professora? Já falou! Já! Tem outra tarefa, professora? Quero fazer mais um. Pode pintar o leão, professora? Pode. Pode dar uns 5 minutinhos pra pintar o leão. Pode? Não pintar não, porque está fácil. Professora, a Bécia falou que ela não vai pintar. Não vou pintar agora. Pintar lá em casa. Mas eu queria ver o seu. É, serviço de cor. É, serviço de cor. Professora, é serviço de cor. Paguei tudo da sua vida. Hã? Paguei tudo da sua amiga. Ela não me empresta pra achar. Pergunta pra ela. Não me empresta pra mim o seu? É de professora. Sim. Professora, você não me empresta lá de cor? Ela tá falando que é seu. Já usou? É um só que eu quero. Meio leão, velho, nada. Não sei a música. Como que é aquela música lá? Da Xuxa? É do cabelo que ele fala, não é? Não sei. Parece uma juba do leão. É, é, é. Exatamente. Como que é? Não sei. Como eu conheço a pessoa? Da Xuxa? Não sei. Leão. 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 Vem assim. Vamos lá. Vamos a noite, professora. Você tá pintando várias leões. Ai, professora, eu vou nem torno. Você tá em amarelo? Em peça amarelo? Não sou eu. Você tá com peça? Eu tô. Estou estudando mais leões. Música 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 Pronto, professora. Já terminei. Vamos esperar essa vez. Música 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 Professora, você pegou a regra do seu filho. Música 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 Música